Olá, meu nome é Aline, eu sou fundadora da Organicus Inbox, nós começamos a entregar cestas orgânicas em 2014, então esse ano nós se lembramos sete anos de empresa e por todo esse tempo nossa proposta sempre foi ser uma grande plataforma de comercialização de alimentos orgânicos, então nós só trabalhamos com produtos orgânicos certificados, nós temos uma sessão de hortifruti e de mercado completo e para isso a gente conta com parceria, uma rede de produtores orgânicos que hoje para a parte de hortifruti são mais de 110 pequenos produtores que compõem nossa rede e para a parte de mercado nós temos mais de 400 itens entre bebidas, grãos, farinhas, biscoitos, enfim, tudo que é necessário para compor a dispensa para uma alimentação saudável. Bom, nossa proposta até para conseguir levar uma experiência diferenciada para os usuários da nossa plataforma está muito ligada a essa experiência de se alimentar 100% orgânica, mas além disso de conseguir trazer esse consumo para dentro da rotina. Então no nosso site nós permitimos que o cliente ao adicionar algum produto no carrinho ele escolhe a frequência de entrega para cada produto. Então, por exemplo, até falando da minha assinatura, eu tenho uma assinatura em que a parte de frutas, de legumes e verduras eu recebo semanalmente, mas produtos de mercearia que eu consumo ou quinzenal ou mensalmente eu já organizo dessa forma a minha lista de compra. Então, se torna muito prático se alimentar bem. Eu recebo exatamente a minha necessidade. E com isso nosso objetivo é conseguir crescer cada vez mais essa rede de consumidores e porque isso reflete também o crescimento da nossa rede de produtores, crescimento das nossas compras. E a gente sabe que o nosso papel dentro de toda essa cadeia produtiva de orgânicos está em auxiliar tanto a logística como também a comercialização. Então, hoje nós estamos no Rio de Janeiro e também São Paulo. Fomos recentemente para São Paulo nesse ano e a saída para São Paulo foi o início da expansão geográfica que a gente vai fazer nos próximos anos. A gente pretende, em breve, ter uma presença nacional e a cada nova cidade a nossa proposta é chegar e ativar a rede de produtores locais e dessa forma favorecer essa experiência da alimentação local, orgânica e de qualidade. Nesse ano, para viabilizar essa expansão para São Paulo e também para melhorar a usabilidade do nosso site, investir em tecnologia e também em marketing, principalmente, nós fizemos uma captação de investimento via Equity Cross Funding, que dessa forma nós temos hoje mais de 250 investidores que acreditaram no nosso projeto, aportaram aí cerca de 10 mil reais em média e a gente optou por esse formato porque a nossa forma de trabalhar é muito ligada a trabalhar em rede. Então, nós trabalhamos com rede de produtores e não seria diferente com os investidores. A ideia é construir uma plataforma que viabilize cada vez mais o consumo de orgânicos a partir de preços justos, a partir de ampla variedade e também acesso cada vez em mais lugares. Bom, isso é um pouquinho aqui da Organicos Inbox e espero que vocês conheçam. Obrigado. Oi. 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 O wildernessai. Oi. .auen I Die. Slowai-mutter. Obrigado.